Oi pessoal, vamos testar comigo o Nutri Diamond da Ciage Eudora Ele promete nutrição profunda e 90% mais brilho Vejam que ele tem partículas de diamante A linha Ciage Nutri Diamond traz luxuosas partículas de diamantes Molhe os cabelos e aplique sobre eles úmidos o shampoo, massageando suavemente Achei o shampoo cheiroso, mas com uma bem cremosa Após o shampoo, aplique a máscara Se você fizer shampoo, condicionador e depois máscara, você está desperdiçando o produto Você está desperdiçando a máscara, por quê? O condicionador sela o fio Então, após o shampoo, passe a máscara Aplique ela em mechas do comprimento e pontas Massageie os fios e deixe agir por 5 minutos Depois, enxague Ele nutre até a camada mais profunda do fio, interagindo com a sua queratina natural Reduzem 62% a quebra durante a escovação Logo após, aplique o condicionador Deixe agir por 1 minuto E também enxague Vejam a comparação de antes, penteando meu cabelo com a minha escova E depois, com 62%, menos cabelos caindo Está aprovada Gostei muito do resultado Parabéns, Eudora Por mais um produto de excelente qualidade no nosso mercado